Olá, o cantor e compositor Getúlio Cavalcante está completando 80 anos. As homenagens começaram no dia 10, data do nascimento na cidade do Paulista, com uma apresentação do bloco Flabello Encantado. Nós conversamos hoje, aqui no programa Opinião Pernambuco, com o próprio Getúlio Cavalcante. Eu sou o Valdir Oliveira. Seja bem-vindo, Getúlio. Muito obrigado, Valdir. Eu me sinto muito feliz pela oportunidade. Não é essa a primeira vez que nós conversamos para o seu público, que é um público sério, um público que gosta de novidades. E eu estou aqui à sua disposição. E que gosta de você, que aprecia, que admira o seu trabalho. A gente quer começar esse programa, Getúlio, indo lá para Camutanga, a cidade onde você nasceu, e falar um pouquinho sobre essa transição. Como foi essa sua vinda de lá para cá? Como era lá e como foi essa vinda de lá para cá? Eu fiz primeiro uma parada em Timbaúba, certo? Eu saí de Camutanga com 10 para estudar o ginásio em Timbaúba, que Camutanga só tinha o primário. Em Timbaúba, eu fiquei até 56, porque fiz lá o ginásio. E em Timbaúba só havia o ginásio naquela época. E vim para Recife, para a Casa de Parentes, na Vásia, para fazer o Científico, que era para dar seguimento aos meus estudos. Mas sempre o violão ao lado, porque comecei a tocar violão aos 13 anos, já fazendo serenatas na Vásia, conhecendo amigos, fazendo parte de concursos de calor na Rádio Jornal e na Rádio Clube, ganhando alguns, levando coro em outros, mas sempre com aquela disposição, aquele interesse pela música, com um amadorismo já profissional naquela época. Você já veio decidido assim, eu quero ser músico, eu quero ser cantor, compositor, ou isso foi se cristalizando com o passar dos anos? Foi exatamente cristalizando com o passar dos anos. Minha juventude em Camutanga, tocando violão, jogando bola, eu queria também ser um jogador de futebol, mas não cheguei a ser. Mas aqui no Recife, eu com 19 anos, fui ser almoxarife do Diário de Pernambuco. Foi meu primeiro emprego, não com carteira assinada, só foram assinar minha carteira quando eu entrei na TV para ser cantor profissional. Aí já era 62, aí eu comecei a cantar profissionalmente, ganhando dinheiro como cantor. Isso para mim foi uma alegria e uma honra muito grande. Os seresteiros são sempre muito apaixonados, quando eles pegam no violão, quando eles pegam a viola. São, na verdade, declarações musicais de amor. Você é assim, esse homem tão apaixonado? E essa paixão é uma paixão pela música, pelas mulheres, pela vida? Gostaria que você falasse um pouco sobre essas explosões de paixões que brotam de você, Getúlio? Principalmente pela vida. Você tocou um ponto muito interessante. Principalmente pela vida, porque eu amo a minha família, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu já tenho 13 bisnetos. E minha esposa, que somos casados há 55 anos. Imagine você, né? Mais quatro de namoro. Agora, em junho, vamos completar 60 anos de convivência. Essa é a minha vida. E quando eu começo a compor minhas músicas, em homenagem aos blocos, à história de Pernambuco, que eu sempre faço questão, em todas as minhas letras, eu contribuí, de qualquer forma, com algum ponto, algum lado pitoresco, algum lado interessante da nossa história, da nossa cultura. É por isso que a música está aí. Mas o amor mesmo é pela minha família, pela minha mulher, pelos meus filhos e muito pela música também, que eu adoro. A gente vai se aprofundar muito ainda no programa nesse seu envolvimento com o frevo, com a música pernambucana. Mas é só para fechar aí. Quando a gente fala de um Getúlio Cavalcante seresteiro, que começa exatamente fazendo serestas, o que é que isso vem influenciar na curva melódica, por exemplo, do frevo de bloco? Existe uma aproximação nesses ritmos, nessas formas de pensar a música, Getúlio? Muito grande, muito grande. Você pode ver que um bloco cantando na rua está fazendo uma serenata para o mundo, certo? Ele está com... Inclusive os instrumentos todos de pau e corda, eles já simbolizam esse sentimento musical tão puro como você vê o fado. O fado tem essas nuances. Você vê também o pastorio, tem essas nuances desse lirismo, desse entusiasmo, onde fortifica muito a voz feminina. É por isso que o bloco tem esse caminho, esse seguimento. E foi o que me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei aqui, em 1957, o Recife todo cantava, e o Brasil todo cantava uma música de Nelson Reira, que era a Evocação. Por sinal, uma das únicas músicas de Pernambuco que atravessaram a fronteira pelo ponto do lado carnavalesco. Porque os grandes sucessos de carnaval nacionais, eles sempre vieram do Rio de Janeiro, das machinhas. Mas nós continuamos com a nossa linguagem caracterizada pelo sentimento, pelo lirismo, principalmente o lirismo. E a história é essa. É o sentimento ligado ao lirismo, o violão, os instrumentos de pau e corda, as mulheres cantando e gostando. E os homens apreciando. A história de cada um de nós não é uma história individual. Nós somos muitos porque nós temos envolvimentos, temos relacionamentos com uma infinidade de pessoas. E você citou aí o Nelson Ferreira, que foi um dos grandes menestrais do carnaval pernambucano, do frevo pernambucano, e com uma presença muito grande também no frevo do blog. Você chegou a acertar a Evocação. O que é que ficou de Nelson Ferreira no teu trabalho? O que é que ele é de referência para você na obra que você desenvolveu? Primeiramente, a estrutura, como ele fazia o frevo de blog. Eu conheci o Nelson Ferreira, eu frequentava a casa dele. Quando eu fiz a minha primeira música de carnaval, em 1962, por isso que estou fazendo 60 anos de música, ali na Rua dos Palmares, ele com o piano dele, eu fui para lá, ele me chamou para eu cantar a música Você Gostou de Mim. Então, eu acompanhei muito o trabalho dele, porque se você fizer um histórico sobre as evocações que ele fez, que quando ele fez a evocação, era só o nome da evocação. As outras começaram a ter número, a evocação número 2, número 3, número 4, ele fez até a 7ª evocação. Então, você vê uma estrutura de uma música normalmente começada em menor, depois ela passa para maior, e ela é elaborada, vamos dizer, na parte de tonalidades diferentes, harmonia, desculpe, a palavra é essa, de harmonia. E foi isso que fez com que eu me interessasse também, porque eu sempre toquei violão, comecei a fazer música com 14 anos, eram verdadeiras porcarias, mas eu fui desenvolvendo, e esse trabalho de Nelson, juntando aqueles dois discos maravilhosos que ele, como produtor, que ele era o diretor musical, tanto da TV Rádio Clube, como da fábrica de discos Rosenblitz, o disco que ele fez para a Capiba, e o dele, todos cantados por Claudio Germano, você vê ali, você vê ali, poesia em quase todas as músicas, as músicas de Capiba, qualquer uma música de Capiba, que você coloca ela como frevo de bloco, ela é cantada como frevo de bloco, porque não era aquele frevo, canção batido forte, como a machinha carioca, não, certo? Era um frevo, canção mesmo, nostálgico, gravado por Carlos Garlhado, gravado por Nelson Gonçalves, gravado por Aracide Almeida, esse pessoal que cantava música sentimental, esses que eram apaixonados pelo aquele grande compositor carioca do samba, como o nome dele agora, Noel Rosa, entendeu? Era aquele formato, e isso me chamou muita atenção, muito. Getúlio, dá para fazer essa homenagem ao Nelson aí, tocando um pouquinho, coisinha rápida, em 15 segundos, só para a gente dar uma levantada musical aqui no programa. Felito, Pedro Salgado, Guilherme Ferelon, cadê seus blocos famosos? Bloco das flores andalusas, pirilampos após fome, dos carnavais saudosos, na alta madrugada, o coro entoava, do bloco a marcha regresso, que era um sucesso dos tempos ideais, do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante, e o Recife adormecia, ficava a sonhar, ao som da triste melodia. Veja quantos tons diferentes, entendeu? É um trabalho de muita pureza, de muita dignidade musical. E foi exatamente através de Capib, de Nelson Ferreira, de Edgar Moraes também, que, à época, representava muito o lirismo com seus freios de bloco históricos. Hoje, quadruvados por essa menina maravilhosa, a neta dele, que eles têm o coral Edgar Moraes, eu me refiro a Valéria Moraes, ao esposo dela, grande músico, bandolinista, o Marco César. Essa riqueza eu guardo comigo e quero perpetuar, e quero ajudar a ela a dar continuidade, sempre, sempre. Getúlio, você, percebendo essa grandeza, essa grandiosidade do freio de bloco, você começou a se aproximar de várias agremiações, como, por exemplo, o bloco da saudade, Banho Xejupina. e por aí vai. Então, você passou a ser uma figura presente nos carnavais do Recife, na companhia, ou ilustrando musicalmente vários desfiles desses blocos. O que é, na verdade, o bloco carnavalesco? A gente fala sobre isso, depois a gente vai para, no segundo bloco, falar sobre o teu trabalho específico ligado a esses blocos. Cedão, o bloco... Eu tive a satisfação de participar de um programa ao vivo na TV Rádio Clube, com o Roberto Nogueira, em 1975, e no programa estavam jornalistas, como o Leonardo Dantas Silva e outras figuras expressivas do jornalismo pernambucano, e estava Vavá, que era o presidente e banhistas. Estavam falando exatamente como seria o desfile dos freios, aquela coisa toda. E eu estava lá porque a minha música tinha estourado. o bom Sebastião, que eu tinha feito em homenagem a Sebastião Lopes, compositor maravilhoso, que eu tive a honra também de conhecê-lo. Era um folclorista, tinha um programa na Rádio Clube, o programa disso era na época do carnaval. E, quando o Leonardo propôs, deu a ideia a Vavá de Vavá desfilar no desfile oficial, que era promovido pela Fundação de Cultura, Federação Carnavalesca, desfile com Getúlio Cavalcante, cantando esse frevo de bloco dele, o bom Sebastião, que você vai ser campeão. Agora, imagina o que é ser campeão, porque Banhisos é de 32, nós estávamos em 75, ou seja, 43 anos, e Banhisos tinha sido campeão uma única vez, de 32 a 75. E Banhisos desfilou, ele aceitou a ideia, desfilou cantando, eu cantando ao lado do coral, cantando o bom Sebastião, Banhisos foi campeã, e minha música foi a grande campeã do carnaval dessa época, entendeu? Então, a partir daí, a partir daí, os blocos, para mim, eu comecei a ter aquele sentimento, dizer, é por aí que eu devo dar seguimento à minha música, ao meu trabalho. Hoje, eu tenho mais de 200 frevos de bloco, tenho 60, quase 70 inéditos, entendeu? Ou seja, se houver concurso de música daqui a todos os 2150, eu estou firme, participando, sabe? E a gente vai encerrar esse bloco fazendo uma homenagem ao Banhistas do Pina, na verdade, são 90 anos, completando 90 anos. Isso é uma história importantíssima para Pernambuco, para sua cultura, para o seu carnaval. Então, a gente agradece já a sua participação nesse primeiro bloco, Getúlio Cavalcante, e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com o cantor e compositor Getúlio Cavalcante no seu aniversário de 80 anos, 60 dedicados à música. Getúlio Cavalcante, você falou no bloco passado, mas não deu tempo de a gente ter uma palinha, né? Então, acho que é o momento de a gente escutar um pedacinho do Bom Sebastião, essa música sua, que foi um grande sucesso e que continua ainda reverberando em todos os canais. Exato. O Bom Sebastião, o concurso foi em 75, em homenagem ao Sebastião Lopes, e eu digo para você que foi a música que todos que participaram da mesa julgadora, todos eram 10, e eram 10 julgadores, então ela teve nota 100. A música diz assim, quem conheceu Sebastião de paletó na mão e aquele seu chapéu por certo está comigo crendo que ele está fazendo carnaval no céu. Maracatu de Dona Santa Nunca mais lhe encanta Ele já se foi Cadê o seu frevar dolente Seu andar descrente Seu bomba, meu boi Ai, ai, adeus, adeus, Emília Eu vou para Brasília Ele assim falou Meu carnaval vai ser bacana Como a Mariana Ele comentou Por fim, chegou a Manuela Que ele disse Ela minha inspiração E assim, cercado de carinho Disse adeus sozinho O bom Sebastião Maravilha, Jantúlio Que maravilha Ó, este ano a gente está com o carnaval comprometido assim como o carnaval do ano passado por conta da pandemia Mas a gente sabe que nem isso vai matar o carnaval Porque o carnaval é para sempre Vai existir no próximo ano Com toda a força Esse ano, embora com essa complicação Mas ainda assim Algumas pessoas não vão deixar de ouvir Frevo E eu queria que você falasse um pouquinho Sobre essa longevidade Quer dizer, o carnaval O Frevo Eles são infinitos A gente sempre vai poder se deleitar Com essas músicas Até que ponto você se preocupa Com a formação de novas músicas? Como está isso dentro da sua família? A preservação da música Do Frevo de Bloco Está assegurada? Eu acredito que sim Porque Primeiramente nós tivemos um trabalho Muito interessante É bom que se diga isso Que se revele isso Que uma moça Uma senhora chamada Leida Alves Que você bem conhece Já foi secretária de cultura Do Recife Ela, na época Na época de Arraes Doutor Miguel Arraes Ela criou um grupo Montou uma estrutura Uma escola E entregou Ao maestro Formiga E ao maestro Marco César Para que criassem Músicos de pau e cordas Imagine você Isso foi de suma importância Porque hoje nós temos Mais de 80 Agrameações carnavalescas Chamadas blocos líricos Imagine o que é Buscar músicos Para 80 agremiações E vindas do interior Você citou Paulista Mas nós temos Nós temos Timbaúba Com um carnaval maravilhoso Com blocos em Timbaúba Nós temos Carpina Nós temos Limoeiro Todo esse pessoal Moreno Todos esses municípios Com excelentes blocos E a continuidade Vai ser muito grande Houve uma força muito Houve um impacto muito grande Quando surgiu o bloco da saudade Que começou a se desenvolver E se Por ser um bloco independente Você sabe que um bloco independente É o bloco que não faz parte Da federação carnavalesca Porque os da federação carnavalesca São aqueles blocos Históricos Onde você vê Madeira do Rosarinho No centro do Rosarinho Você vê Banhistas do Pina Muita coisa Muitos blocos Que disputam Aquela hegemonia municipal Existe inclusive lei para isso E os campeonatos Com a escola de samba também Mas esse espírito Do lirismo Que não é profissional Amadorístico Ele tem crescido De uma forma estrondosa E os blocos continuam Porque estão vindo também Figuras como o Ricardo Andrade Muitos compositores novos Estão surgindo por aí Fazendo freio de bloco E a coisa vai... Os meus filhos estão fazendo Entendeu? O Cássio Macério O Ângelo Também fazendo freio de bloco E a família Alessandra, minha filha Cantando Fazendo Trabalhando Esse trabalho vai em frente E ninguém Você já pensou Na sua vida Algum dia De deixar de existir o fado? Nunca Não é? Você já pensou Algum dia De chegar Na Argentina E dizer Olha O tango Não vai existir mais Acabou Não É como nossa música Nosso frevo As nossas tradições Isso é imorredor Entendeu? Fique certo disso Zetúlio Você tem uma ligação Forte com o rádio E eu estou trazendo Essa abordagem Até por conta De que nós Este ano Estaremos comemorando Os 100 anos Do surgimento Do rádio Que mudou completamente É tudo Inclusive a indústria Fonográfica Que durante Teve uma dependência Muito grande Dos rádios Quer dizer As ferramentas As plataformas Tudo está mudando Como é que você pensa Essa evolução Essa chegada Do rádio Depois da televisão Agora a internet E o artista Como é que ele se molda A essas tecnologias Você O que é que você faz E como é que você pensa Tudo isso? O que eu imagino É o seguinte É que o profissional Tem que ser mais profissional ainda E se for amador Tem que ser amador De muito talento De muita qualidade Porque Eu estou falando Com você aqui agora Mas isso poderá ser divulgado Para o mundo todo Não brinque não Não era Pernambuco Falando para o mundo Que a Rádio Jornal fazia Entendeu? Hoje é todo mundo Falando para o mundo E mostrando o rosto Para todo mundo Entendeu? Então A responsabilidade do artista Hoje é muito grande Porque Existe um mercado Além de existir um mercado Existe uma plateia Exatamente Existe uma plateia imensa Que você não tem nem ideia Do tamanho disso Entendeu? E A responsabilidade Ela é muito maior ainda Eu me lembro Já que você tocou Nesse assunto Em termos de época De era Eu fui um dos Que Inaugurei O videotape Imagina Em 1962 O videotape O que é hoje o videotape? Eu quero depois que você Já que você está dentro Da história Você está dentro Da televisão Do rádio Você é um homem atualizado Que você conte para as pessoas Eu queria até fazer Essa entrevista para você O que é o videotape Nessa conjuntura atual? Diga aí E diga Pois é É totalmente diferente Hoje o mundo vive Do ao vivo Do instantâneo Só que o videotape Ele conseguiu tirar Do estúdio E buscar a imagem Lá de fora Então abriu janelas Mas aí Getúlio Eu não quero tomar O nosso tempo não Quero que você fale Fazer um programa específico Só sobre essa história também Assim como pretendemos Fazer agora do rádio Mas fazer também Novamente da televisão Certo Então eu digo Você para se apresentar Na televisão Eu mesmo fiz a barba correndo Ajeitei o rosto Porque Amiga É outra história É isso Agora A influência É o valor do rádio Para mim O rádio para mim Tem todos os valores Do mundo Entendeu Porque O rádio vai para onde Ele quiser ir Entendeu Ele não precisa de estrutura O rádio é o rádio Eu tenho a impressão Que é o fator De comunicabilidade Maior Que existe E eu acredito Até que Um universo muito maior Do que qualquer outro caminho Qualquer outro Segmento Exatamente Principalmente da música E eu Em 1962 Eu estava Com toda aquela equipe Da TV Rádio Clube Trabalhando na televisão Trabalhando no rádio Fazendo rádio Teatro Imagina você Com J. Austregeslo Em 1962 Eu participei De uma novela E hoje A gente vê A gente vê As novelas Maravilhosas Que se faz Por aí Com uma técnica Incomensurável É a comunicação E a gente Tem que estar Muito firme E não dizer besteira E respeitar O público Principalmente Porque o público Está nos vendo Entendeu Getúlio Queria Agora que a gente Trouxer mais um pouquinho De música O último regresso Que é uma música Também Importantíssima Da tua trajetória Você poderia tocar E depois dizer Como é que ela surgiu Como é que ela se tornou Tão relevante Eu preferi fazer o contrário Explica por que foi que ela surgiu E depois cantar Eu morava em Aracaju Eu passei um tempo em Aracaju Passei quatro anos Eu era executivo De uma empresa americana A IBM E fui para lá Tomar conta do Estado Trabalhar no Estado Por essa empresa E aqui Eu já tinha feito Um bocado de música Eu já estava estourado Uma série de música E tinha um grande amigo meu Jornalista Que eu dizia Que era o judeu Mais pernambucano Que eu conheci Moisés Kerstman Ele Tinha uma agência de publicidade Ele era meu amigo E ele ligou para mim Dizendo Olha, lamentavelmente Banhistas não vai desfilar Porque ele era muito ligado À nossa cultura Eu digo Rapaz, por que não? Porque eles estão sem dinheiro E vão Vão preparar Vão pegar o dinheiro E comprar máquinas de costura Eles estão costurando Com outras pessoas E a costura sendo feita Na sede Fica mais barata Beleza Aí foi que eu imaginei Não banhistas Deixar de desfilar Porque a minha música Cita exatamente Você ter um bloco E esse bloco Deixar de existir Qual a sua posição Diante do desaparecimento Desse seu bloco querido Porque tem pessoa Que tem um bloco Como se fosse A sua nação Como se fosse A sua religião Entendeu? Conheço pessoas Que brigam E muita gente Briga pela sua agremiação Como se fosse Uma agremiação política Também Aí Eu imaginei O que seria Um bloco Deixar de existir Aí foi assim Que surgiu O último regresso Que eu mostro Para vocês agora Com muito prazer É, Getúlio Fazer o seguinte Eu vou aproveitar Para me despedir E aí você toca Essa música E a gente encerra O programa com ela Você pode aumentar Um pouquinho O volume do violão Eu acho que Dá um ganhozinho Mais Ele estava Tocando muito Baixinho Para aumentar um pouquinho Então é isso Então a gente Se encerra por aqui Muito obrigado Pela sua participação Getúlio Obrigado a todos Todas que nos acompanham Até o próximo programa Estamos com o último regresso Fala um tanto Que meu bloco está Dando adeus Pra nunca mais sair E depois que ele desfilar Do seu povo Vai se despedir No regresso De não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixem não Que um bloco campeão Guarde no peito A dor de não cantar Um bloco a mais É o sonho que se faz Nos pastores da vida Assim do lar É lindo É lindo Ver o dia amanhecer Com violões E pastorinhas mil Dizendo bem Que o Recife Tem o carnaval Melhor do meu Brasil Um abraço, Valdir 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 Tchau, tchau.